Estamos dando início agora a nossa mesa redonda. Pela terceira semana, o nosso assunto é presídios ou presídio aqui no Vale Oeste. Nós recebemos há exatos 14 dias aqui na nossa mesa redonda o juiz aqui da comarca de Itaió, o Dr. Rafael, que gentilmente nos atendeu, nos visitou, falando sobre a necessidade da construção, da instalação de um presídio, da real ou não possibilidade também. Na semana passada, nós convidamos todos os prefeitos aqui do Vale Oeste. Nós tivemos a presença de apenas dois deles. E hoje o nosso convite foi para o pessoal do Legislativo, para os presidentes de Câmara. E dos seis convidados, cinco estão aqui presentes para falar justamente mais uma vez desse assunto que está tomando conta das conversas, que é a respeito, então, da construção de um presídio aqui na nossa regional. Nós temos aqui ao vivo para conversar o presidente da Câmara de Itaió, Joel Sandro Nacóque, também André Luiz Alves de Jesus de Virindos, Anadir Coabelli de Salete, Veroni Alves de Rio do Campo, João Sérgio Tiorni de Santa Terezinha. Lembrando que Jardel Flonza de Pouso Redondo confirmou, né, ele tinha o interesse realmente de estar presente, só que devido também a uma audiência, a uma reunião, né, em Pouso Redondo relacionado às barragens. Todos, né, todas as autoridades lá estão presentes, então, nesta reunião, mas ele também foi convidado e teve esse interesse, mas por força maior não pôs estar aqui. Também apresento, primeiramente, vou cumprimentar o nosso companheiro Aroldo, que está aqui conosco, que também vai participar, que vai conduzir a nossa mesa redonda na manhã de hoje. Aroldo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Estamos hoje extremamente felizes na nossa Rádio Educadora e também o portal Educadora EMBR, que tudo que nós hoje estivermos conversando aqui, imediatamente ele também estará sendo postado no nosso site. Ficamos felizes por uma razão muito simples. Os senhores que estão aqui com o presidente das câmaras de vereadores das cidades já anunciadas, são efetivamente os representantes do povo. Nós estamos criando também, a partir de segunda-feira, dia 29, mais um programa aqui na Rádio Educadora, onde nós estaremos trazendo a população para debater alguns assuntos e o primeiro deles será exatamente isso. E os senhores, como representantes do povo, estão dando uma demonstração de que realmente representam bem, porque não se negaram a vir para cá, estão aqui para conversar sobre esse tema de extrema importância. Haja visto que nós temos hoje os roubos, furto, latrocínio, tudo de uma forma exageradamente aumentada. A cada dia que passa a gente percebe que mais coisas estão acontecendo. Haja visto que existe já uma estatística, uma pesquisa que foi feita, dizendo que no Brasil, até o ano de 2022, nós vamos estar com mais de um milhão de presos. A grande pergunta é, onde colocar essa gente? O que vamos fazer com essas pessoas que, por um motivo ou outro, erraram no seu domínio da vida? A primeira pergunta, que não é pergunta, mas é um bate-papo, por isso o nome é mesa redonda, e nós vamos estender a todos, e todos poderíamos pronunciar. Qual é a sua visão para a nossa região do Alto Vale, com relação ao presídio? O que fazer? Precisamos um presídio? Não precisamos? Nós colocamos uma enquete no ar agora no Portal Educadora, 96%, mais de 96% daqueles que se pronunciaram são a favor de trazermos para cá uma penitenciária, um presídio, de pequeno, médio, grande, importa, não importa. Qual é a visão dos senhores? E o que fazer com essa criminalidade e com essa quantidade de presos que nós temos hoje? Podemos começar aqui pela nossa esquerda, Rio do Campo, e depois vamos na mesma sequência. Bom dia, ouvintes, da Educadora, Presidente da Câmara de Rio do Campo, Verónia Alves. Quero dizer primeiro, Arudo, talvez não seja uma pergunta, mas um comentário. O que fazer para colocar esses presos, tanta pessoa, tantos presos, no Brasil ou em todas as partes? O que fazer para reduzir a quantidade de criminosos na nossa região? Um dos motivos que eu vejo a criminalidade, de repente, seria a falta ou aumentar mais o incentivo quanto à educação, quanto à cultura, ao esporte, para nós reduzir a quantidade de criminosos nos nossos lugares. Vejo que a nossa região temos esse problema de presos que são conduzidos e falta lugar e são devolvidos à sociedade por falta de lugar. Talvez uma solução imediata seria a construção de um presídio local, mais próximo, a nível de SDR, ou estar ampliando o nosso de Rio do Sul. Mas a grande solução, eu vejo, seria investimento, principalmente na parte de cultura, educação, lazer com esse pessoal, principalmente nos jovens, que a gente sabe que essa idade é que eles vão estar conduzindo, estão se aperfeiçoando, estão fazendo o seu caráter e nós pegamos aí um esporte, alguma coisa, nós temos aí as famílias com os pais, os filhos juntos. Eu acho que é por esse lado que eu vejo que nós temos que diminuir. Porque, como mesmo você falou, em 2022 nós vamos ter um milhão de presos. E se nós continuarmos nesse ritmo, daqui a pouco, quantos presídios nós vamos ter que ter? De repente, cada município nós vamos ter que ter um presídio. Eu acho que não é aumentar a quantidade de presos, e sim diminuir a quantidade de presos, com programas, com incentivo, com educação, para nós reduzir a criminalidade e não prender presos. Mas, no momento, nós temos que tomar essa decisão, é um problema que nós estamos enfrentando, o Legislativo, o Executivo, a Justiça, nós temos que tomar providência. Se for preciso, temos que construir, porque nós não podemos ficar também à mercê dos bandidos, à mercê de situações, que daqui a pouco são presos, e soltos novamente, e estamos correndo risco, então. Então, vejo essa a minha opinião. Esse é o foco. É claro que nós gostaríamos de ter um mundo melhor. Natural que sim. Mas a realidade é que os presos estão aí. Os bandidos estão aí. Eles soltos e nós, literalmente, presos dentro de casa. Vereador Anadir, o que fazer? Lembrando que o foco é que nós precisamos de uma solução agora. Com relação a melhorar a educação, essa história toda, a gente sabe que esse é o caminho. Mas nós estamos com uma realidade hoje, aqui e agora. O que fazer com esses presos que estão aí? Bom dia, ouvintes da Educadora, bom dia, internautas, bom dia, presidente das câmeras da nossa região, aqui o senhor Veroni, de Rio do Campo, de Santa Teredinha, o Sérgio, o Joel de Itaió, e o André de Mirim Doce. Bom dia, senhor Arrudo, nosso amigo também, senhor Arrudo. E é com grande satisfação que estamos aqui nesta manhã falando de uma coisa tão importante para o nosso povo, que é a segurança da população, dos nossos familiares. É um caso bem polêmico que temos aí a discutir e dizer que às vezes a gente precisa ter coragem para falar de uma situação dessa. Os investimentos, conforme falou aqui o Veroni, com certeza precisa haver mais investimento na educação, desde a escola. Então, hoje em Salete, nós temos lá o ProERD que já vem educando nossos alunos a respeito disso, de drogas e tudo mais. E eu quero parabenizar a polícia de Salete que faz esse trabalho e vejo que precisa mais. Precisa estender esse trabalho aos alunos até sair da escola. Os adolescentes, os nossos jovens, precisam de uma educação mais severa diante disso. e falando dos investimentos também, tanto no esporte como na educação, mas como disse o Sr. Haroldo, nós precisamos hoje, nós precisamos agora, de imediato, o que vamos fazer neste momento? Eu vejo que há necessidade, sim, de presídios, porque os criminosos estão soltos aí nas ruas. Um exemplo muito sério, muito grande, nós tivemos hoje mesmo, o dia de hoje, no nosso município de Salete, uma pessoa bastante perigosa que já tirou a vida de uma mulher lá em Salete não faz nem dois anos e hoje cometeu novamente e ainda acabou tirando a vida da mulher e também dele. Então, nós não podemos mais aceitar que esse tipo de coisa venha a acontecer. Então, a minha opinião é de que se amplie o que tem em Rio do Sul, presídio de Rio do Sul, porque lá já tem toda uma estrutura, tem espaço. Então, que essas, já tem os profissionais lá também, então, que aumente aquele presídio e mais ainda, que o governo dê condições para essas pessoas para eles poderem trabalhar lá. Que se coloque uma indústria, uma empresa lá para eles se profissionalizarem, porque senão saem de lá da mesma forma ou pior do que entraram e que lá eles possam trabalhar para conseguir a sua manutenção lá e também para gerar um salário para mandar para os seus familiares. Porque hoje se tira dos recursos do Estado ou do país também, dos municípios, que é o nosso dinheiro, para manter esses presos lá e manter as suas famílias. Então, a partir do momento que eles estão liberados, eles vão ter uma profissão, vão estar melhor educados e vão manter. Não é justo nós trabalharmos, tirar o dinheiro que podia servir para a educação, ampliar a saúde também dos nossos municípios para manter esses presos. Então, essa é a minha opinião. Que amplie lá em Rio do Sul, com certeza, e o mais breve possível e dê condições para essas pessoas estarem lá e ter uma profissão também. Obrigado, querida Nadia. meu amigo Sérgio, daquela linda cidade, Santa Terezinha. Santa Terezinha não devia ter crime, porque ele é abençoado por uma santa. Segundo o Salete também, a Nossa Senhora do Salete. Então, qual é o teu ponto de vista com relação a esse tema tão importante de presídios? Bom dia, ouvintes, bom dia aqui aos companheiros presidentes de câmaras de outros municípios, bom dia ao senhor Haroldo, pessoal todo aqui da equipe e da educadora, que nós recebemos muito bem, agradecer o convite para falar de um tema tão importante e complexo a nível de país hoje, não só a nível de nossa comunidade, da nossa região, mas a gente vem com uma preocupação muito grande lá de Santa Terezinha também, para compartilhar algumas ideias sobre este tema, porque nós também sofremos no município de Santa Terezinha com a questão de segurança pública, tivemos esse ano vários caminhões, dois caminhões, mais precisamente, roubados, com cargas de fumo, e também, é uma quadrilha que foi efetuando esses roubos, esses furtos também no comércio, então a gente vem bastante preocupado com essa situação da segurança pública. Levantado aqui a questão de uma possível construção de um presídio aqui na regional, no Vale Oeste, não sei, também sou da opinião da companheira Nadir de Salete, de uma ampliação no presídio já existente em Rio do Sul, também de um trabalho que já falado aqui pelos que me antecederam, de uma educação com certeza preventiva para que isso não aconteça, mas o fato que nós precisamos decidir é agora, a necessidade é agora de ter mais espaço de presídios, mas eu sou da opinião de que se o governo invista no presídio de Rio do Sul, que lá já existe uma estrutura para que possa atender a nossa comarca, a nossa região aqui do Vale Oeste. Então seria isso minha colocação. Obrigado, querido Sérgio. E aquela nossa linda cidade lá do Rio de Doce, qual é a tua visão sobre isso? Bom dia, Louto, bom dia, Jefferson, bom dia ao Lucas e também aqui que eu estender e saudar imensamente com prazer saudar o presidente da Câmara de Vereadores de Itaió, ao Joel, saudar aqui o presidente da Câmara de Vereadores, é importante sim, ao João, João Sérgio de Santa Elisinha, Nadir de Salete e ao Eironildo, Eironildo, então, presidente da Câmara de Rio do Campo, é importante essa discussão. E saudar também, Adolfo, a todos os ouvintes da nossa região que estão ansiosos e preocupados, porque é uma questão preocupante, a gente sabe da necessidade e da importância dessa questão, é uma questão de segurança pública e nós, a segurança nossa também e segurança do cidadão. e nós hoje somos detentores de cargo eletivo e nessa função nós temos a obrigação de dar uma resposta à sociedade da nossa região. Parabéns, presidente de Mirindoce, vocês não são só eleitos pelo povo para resolver o problema da população, como são responsáveis pelo povo também. Vocês estão lá legislando, parabéns pela tua ideia. Com certeza, Adolfo, nós vivemos esse momento de um discreto tremendo da questão dos políticos que estão lá, estamos lá, delegados das nossas funções pelo voto popular. Então, esse é um aceito da população que não vem mais em quem acreditar e quem se espelhar. e nós, como vereadores e presidente de câmaras, temos essa obrigação de dar essa resposta à sociedade que clama sim, clama por justiça, clama por que as coisas aconteçam. De tanto imposto que é paro nesse país, a corrupção está imperada no nosso município, na nossa região, no nosso estado e no nosso país. E essa questão, eu quero aqui enfatizar e agradecer imensamente a Rádio Educadora, a empresa educadora, que tem feito esse papel de levantar essa questão importante porque muitos têm medo de pôr a sua ideia, a sua opinião. É uma questão que tem debatida e não existe fórmula de se chegar a uma conclusão se não dialogar, se não ouvir. Ouvir as classes, ouvir as demandas da sociedade, aquelas que de fato pagam os nossos subsídios, que são os nossos vencimentos. É eles que nós temos que darmos a resposta. E a construção de uma UPA, que seja, que é uma unidade avançada, prisional avançada na nossa região, tem que ser feita assim e de imediato. É a minha opinião. Porque eu penso assim, se regional, é Rio do Sul, existe lá um presídio regional. E na região de Ituporanga, que compõe o Alto Vale, tem lá uma UPA. Em Ituporanga, em Ibirama, na região de Ibirama não tem. Então vamos dar início e procurar as nossas lideranças. O que falta para isso que aconteça? É vontade política das nossas lideranças a qual nós elegemos. É por isso que as coisas não acontecem. E nós temos que buscar. Nós temos que buscar unir as forças, unir, envolver a comunidade para que buscamos sim trazer isso. Porque o nosso cidadão, a nossa região, a nossa comarca de Itaió, aqui não existe bandido, a Nadir. Infelizmente aconteceu lá esse acontecido com o cidadão que se adepensa e que nos deixa imensamente tristes. Isso é coisa falha talvez da justiça, talvez que haja. Mas será que nós não temos também a nossa culpa? Porque o Estado, ele é corresponsável, o Estado tem que dar assistência. Não aprenda, porque aprender o cidadão ou a pessoa que cometa um delito, todos nós somos passivos de erro. A família do Alto Vale, da nossa região, do Vale Oeste e Itaió, dos nossos municípios, juntamente com o Pouso Redondo que nos faz presente, aqui não existe bandido, aqui existem pessoas de bem, existem famílias que querem desenvolver a nossa região, os nossos municípios. E isso, eu acho que não vai ser algo de ruim que vai ajudar, vai ajudar, porque os nossos cidadãos, não é justo nós compararmos uma pessoa que acaba com infelicidade desempregada e não poder, digamos assim, pagar, então, a pensão alimentícia, ela é condenada e é levada ao presídio regional de Rio do Sul, e lá ele é equiparado como se fosse um quadrilheiro, como se fosse uma pessoa que roubasse ou uma pessoa que matasse, não é isso, nós temos que distribuir essa questão. Eu acho que seria de suma importância, por isso que eu sou favorável à construção e que dependa de mim, do presidente da Câmara, dos munícipes de Mirendoso, tenho certeza que vamos lá conversar com o executivo municipal, com o meu município, para que possamos em conjunto com vossas excelências, buscarmos uma solução, porque recurso tem, o que falta é a vontade política e construir sim uma unidade, uma extensão, porque a UPA nada mais é que uma extensão de um presídio de uma penitenciária, então ela só vai ajudar a nossa região, porque se tu falar hoje com o pessoal da área militar, com o pessoal da área civil, porque cada um tem as suas funções dentro do regimento das suas corporações, eles veem essa dificuldade, é oneroso, é penoso, isso quem paga é o cidadão, transportão, hoje um apenado, um indelinquente, transportar, se não tem vaga, o que aconteceu em Saleto, por que aconteceu isso? Porque não tem vagas, hoje existe um déficit de carcerária no Estado e é enorme e com essa aprovação dos nossos ilustres deputados de querer diminuir a idade penal, o que vai acontecer? Vai supernotar ainda mais os nossos presídios, nossos penitenciários, infelizmente é isso que acontece. Luiz Alves de Jesus, André Luiz Alves de Jesus, é isso? Isso. Que Deus continue, que Jesus continue te abençoando para você ter uma posição tão firme quanto essa de dizer que é raro a gente escutar no meio político que o que falta é vontade política. A gente sabe que é isso, a população sabe que é isso, mas vocês me perdoem com todo o respeito aos vereadores, presidente do Câmara daqui, mas existe uma máxima hoje de que vereador é para jogar brita, para fazer uma indicação para desentupir um bueiro e essas coisas de suma importância alguns se negam até mesmo a falar. Mas vamos ouvir o nosso querido amado aqui de Itaió, Joel Macópe, qual é a tua visão sobre isso? Vamos construir ou não uma UPA, um presídio aqui? Bom dia amigo Aroudo, Jefferson, Lucas, amigos presidentes dos municípios vizinhos da nossa cidade, um bom dia especial a todos os ouvintes da nossa amada educadora de Itaió. E eu gostaria sim de me espelhar mais até mesmo na fala da presidente Anadir de Salete, onde que hoje a gente tem sim um presídio de um Rio do Sul? Tem uma estrutura que até por sinal é bastante grande, mas com um aumento também intenso na criminalidade, essa estrutura acabou ficando pequena. E dizer que hoje, onde que se tem uma estrutura, já é muito mais fácil ampliar aquela que tem. Claro que não é interessante para os municípios, para o Estado, somente colocar gente lá dentro e não instruir eles a tomar um rumo novo em suas vidas. Então vejo que o principal caminho nosso hoje, a nossa saída mais rápida que teria justamente é ampliar o presídio do Rio do Sul, melhorar as condições e dar condições até mesmo àqueles que hoje estão lá dentro alojados para que saiam de lá, pelo menos com a intenção de que trabalhar é melhor do que roubar, é melhor do que matar, é melhor do que assaltar por aí afora e claro que levar isso até para dentro das suas casas. Vejo que vim até bastante preocupante, bastante preocupado hoje para esta rádio aonde que se falava justamente nessa construção desse presídio e eu até me assustei porque a princípio eu achei que até poderia ser Tayó e vejo assim que Tayó é tão carente de tantas coisas, posso até citar assim, não temos nem sede da polícia militar, primeiramente, não temos uma delegacia regional em nosso município que é outro problema que temos aqui o presidente da Câmara do Mirim, o presidente de Santa Terezinha, de Salete, do Campo, que sabe que a delegacia nossa hoje funciona só até às 6 horas da tarde. Então, todo crime que acontecer ou final de semana ou depois das 6 horas o cidadão tem que sair de Tayó e a Terra do Sul. Então, vejo que tem vários outros problemas que também são bastante importantes e vejo que seria ainda prioritários além do presídio. Até porque o presídio a gente tem lá, a gente sabe que problemas com assalto, com brigas, com tudo que envolve delegacia são muito maiores do que os casos que levam até mesmo à prisão. Então, vejo que essa situação de uma delegacia regional dentro do nosso município, uma sede própria da polícia militar aqui dentro do nosso município, isso seria de extrema importância, com certeza muito maior até mesmo do que o presídio nos dias atuais nesse momento. Até porque se a gente for montar um presídio hoje dentro de Tayó, vai se custar muito mais, vai se demorar muito mais do que ampliar aquele que está presente em Rio do Sul.